Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, olha quem vem visitar a oficina galera Chitão Motos, e ai Chitão? E ai, vamos testar agora as motinhas Agora ó, Chitão vem visitar a oficina e o cara já quer testar a moto E ai galera, sua feira? Pô Vou mandar uma vinha aqui que o metanol tá ó, tá bando com a garganta Eu nunca vi um cara apaixonado por moto como esse aqui ó neguinho Esse é mano, esse? Esse é o dia inteiro de andar a moto hein mano Eu tava com um carro hoje ó, é mano, guerreiro igual ele mano, é pouco viu mano De andar assim mil quilômetros hein? Mil? Mil já mandou uns 5 mil É, já mandou uns 5 mil né Ô Chitão, mostra pra galera aí o que você trouxe pra nós ó O que tem montado nessa moto aqui? Essa aqui é 4 mil sem curso Quatro cão, que é a história? 4 sem curso Sem curso? É Rapaz É o famoso matrim É, 170 assim do nada Vamos falar a verdade? Eu acompanhei meio de longe, mas eu acompanhei essa moto antes correndo Tá de parabéns, vai e corre Valeu Vai e não anda, corre Vai e corre Dependendo se colocar a asa, boa viu Vamos falar uma bobeira aqui? Se tivesse um bololô 4 milímetros seco Eu acho que ia moear hein Eu acho que o troféu tava indo embora eu acho hein Acho que ia incomodar Ia incomodar né Chitão Rapaziada, o Chitão trouxe então essa 4 milímetros seco E essa aqui também é uma 4 milímetros seco E essa aqui também Maluco, mas você gosta do 4 milímetros seco Chitão? Eu gosto Você pegou a mão mesmo do bagulho? Gira um 12 mil Gira, e nós vimos mesmo, passou no dinamômetro E girou 12 mil Pra quem eu falava mal do cabrador twister Aí ó Cabrador twister Cabrador twister Cabrador twister Né, o nego sempre falou mal de cabrador twister E também tem o parceirinho aqui, o Vela Motos Cadê ele mano? Ó, ele trouxe um protótipo Aqui já é um 4 milímetros cursado Certo? Ó, cabrador XR400 e tal Mas o Chitão, fala pra mim Eu tô sabendo que dentro do seu porta-malas Tem o motor escondido mano Tem, o motor é Há um 4 milímetros cursado, escondido E aí neguiz, vai Ele falou assim, primeiro eu vou colocar o seco Se o seco não dá, ele vai pôr o moiado O famoso cursado né Aí o Vela, e aí Vela? Você ficou sabendo da história ou não? É, eu vou ter escondido dentro do porta-malas Ó, ele trouxe o seco Mas o moiado tá lá dentro do porta-malas Aquela lá é moiada, aquela lá vai moiar Aquela lá hein Vou ter que esconder motor Rapaz Ô Chitão E será que a gente traz esse vídeo pra galera? 4 milímetros seco Verso 190 piratão Tá aqui o 190 piratão Ó 190 piratão tá aqui Só tá dando uma carguinha Ah não, tá cagando a bateria não Já carregou a bateria Tá aqui o 190 piratão Certo? E você encara o Chitão? 4 milímetros Verso 190? Vamos, vamos brincar Ah, cilindrada é pouca diferença Deve ter umas 50 só Ao menos só Eu tô umas 50 cilindrada a menos só E aí, neguinho? O que você acha? O negócio é acelerar, Manoel Vou falar pra você Cilindrado não é duplo Mas já comeu duro muito Eu vi o 190 piratão correndo Lógico que é meu que eu vi E eu observei o do Chitão Eu vou falar pra você Não dá pra saber quem vai ganhar Ou quem vai perder Eu vou falar pra você Que o bagulho é vindo Brigado, enroscado Rapaz Olha o piloto aqui Você que é o piloto? Olha lá, a mão almoçou Olha aqui, mano Olha aí 40 quilos moiado, neguinho Aí não dá, né? E o neguinho aqui, ó 95 quilos moiado Mas o Chitão fez um desafio pra mim, sabia? Ele falou Se eu for no torque do 190 Ele vai no torque aqui do 4 milímetros, mano Não dá Faz dois anos que eu não acelero uma moto, mano Você vai fazer merda Ela passou eu passar pro outro lado da pista Ela saiu lá na contramão, mano Ah, eu acelero Hoje em dia Hoje o meu foco tá só acelerar na moto grande Mota pequena deitada Nossa, é assentável, hein? Nossa moto grande, eu acelero Se quiser pegar uma moto grande dentro Ela tá dentro Se quiser achar uma BMW Que é a minha aí Eu já busco a BMW lá Aí é gostoso Você caiu na outra da bolha Dá pra você ir conversando no celular Alô, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui ralando Peraí que vai bater 340 agora Peraí Eu te ligo Eita foda Aí sim, rapaziada Então O Chitão tá com as motos aqui Vai na rodovia testar agora, né, Chitão? Vamos testar Vai testar já as duas motos? Isso Peraí, mas se você tem um piloto E duas motos E aí, como você vai fazer? Testa uma ali cada vez, gente Ah, eu achei que você ia Achei que você ia pular na bala agora Pra que você ia deitar nenhuma, meu? É, já deitei ontem É, minha ideia é pior que a mim Ainda deitou ontem na moto Não foi? Ainda amarrou Muito peso Muito peso Tá bom Ei, sabe que Um pega bom que ia dar um pega bom mesmo? O C e o TG, mano Ia ser um pega bom, mano Então, motos versus TG Cadê uma moto, mano? Ia ter bastante inércia no motor Não, o pior não é isso O pior é que você ia ver os caras em cima A moto dando dentro por hora Aqui já serve pra o TG deitar, ó É, eu faço a barriga Mas você sabia que essas motos Foi tudo pra gordinho deitar, ó Porque, ó Já encaixa a barriga certinho, mano Quando um cara magro Tipo assim, deita Fica sobrando espaço Ele fica entrando vácuo Venta aqui, segura a moto Que vocês não sabem, ó Então, rapaziada Oxitão Dá uma ligada na moto Pra galera ver o barulho dela Oxitão vai ligar a moto aí Pra vocês verem, ó Como que é, neguinho? Calma aí Que eu vou esperar a ligada aqui Tem que fechar o nariz E tampar o dói Fechou o nariz e tampar o dói? Olha aí, rapaziada Bata o menino seco Cê tá doido, mano Só Eita Rapaz, o barulho gira com força, Chitão Gira, hein, mano Parece que vai sair correndo o motor do quadro É tudo aliviado Hã? É tudo aliviado Ah, será? Eu acho que não é, não Ó, eu sei Eu sei porque não é aliviado Porque tipo assim O meu motor eu já falo O meu motor é tudo aliviado Sim Então cê rela ali Já, pum Já sobe o giro Aqui não, aqui ele tem que Coisar pra subir o giro Então, é Dá uma ver que é fina, viu? Aqui é fina Pode às vezes não Demorar pra chegar na velocidade Mas na que chegar também Não sai mais Hã? Eu acho que é um piratão É isso aí, Flange É, nossa piratão Ah, vai Flange não tem Aquilo já tem dois parafusos no cabelo Ó, vou falar pra você Eu já montei pino de dois Sem Flange, viu? Eu já montei pino de três Sem Flange, viu? Ah, dá É, então vai saber aqui Como fica essa situação Dá pra montar até um Vila De 160 sem Flange? Já montei Já montei um Vila De 160 sem Flange Vila de 150 Você lembra? Eu montei um 190, mano Ah, dá Dá aí mesmo Será que então Isso aqui é um 400 piratão? Então Vai ter que abrir, né? Tem que abrir Não tem que abrir Ai, do céu Tem vídeo da montagem desse motor? Não Ixi, então é piratão Então é piratão E essa aqui? Funciona também? Viga essa aqui Pra nós ver agora Pô, os caras De 164 Piratão aqui Japonês Tá fuego E ó Tira Tira De uma coisa Rapaz Tem vídeo E aí, Daninho Você ficou da cor da camiseta? Por que, mano? Óculos Foi embaçado o bagulho Rapaz, então Não vou nem ligar o 190 piratão aqui Pelo amor deus Não vou passar vergonha aqui Vê esse 190 piratão aqui Quieto E aí, neguinho Qual que você vai acreditar lá? Com nenhum Com nenhum E aí, gente, então Qual das duas motos Sai com o 190 piratão? Vou mudar as duas As duas? As duas Meu Deus do céu Ferrou, neguinho Dá pra fazer caldo Os caras de Goiânia, mano Vou cercar aí Vai cercar, eu sei como que é Só fumo, neguinho Sai fora Então, rapaziada Pelo menos uma tem que ganhar Pelo menos uma tem que ganhar É, né? Uma tem que representar Aí é a Santa Catarina Se não der certo Eu tiro o motor lá Do ponto de palavra Meu Deus Aí cudeu, mano Aí eu tenho que jogar o meu motor no protótipo Aí Ô, Chitão Fala um negócio pra mim Essas duas motos Você já acelerou as duas junto? Não Nunca acelerou? Não Tem uma que anda mais com a outra Ou as duas andam Dependendo da pilotagem ali Eu acho que, de repente Aquela linha anda mais Porque é mais leve, né? Essa aqui é a mais leve? A moto é mais leve 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 Entendi Essa aqui é a Santa Catarina Que tá tudo amontado? Só que você acha que essa moto é um pouco mais leve Pode ser que ela anda mais Essa anda menos Ah, então eu quero acelerar com essa É com essa que eu quero acelerar mesmo Que eu cansei, eu engano não Quer acelerar com essa daqui mesmo Então, rapaziada Próximo vídeo A gente vai fazer uma brincadeira aí A gente vai acelerar o 190 Piratão Contra o 4mm seco do Chitão E eu fiquei sabendo que esse 4mm daqui O bagulho é louco mesmo Nossa, salva é mesmo O Diogo Ô, o Diogo é seu filho? Não Mas é meu filho também? E aí como que faz? Fala aí A pergunta que não quer calar Eu vou deixar o Diogo respondendo nos comentários Agora eu vou pegar Pra quem que ele tá torcendo? Agora ferrou, hein? Pra quem que ele tá torcendo? Pro pai dele ou pro patrão? E agora, o que você fala? Eu quero, Diogo, que você responda no comentário Fala pra responder no comentário Ó, tem que falar a verdade lá, hein? Ele queria vir pra tocar Então Ah, resumindo então Ele é da equipe do Chitão Nossa Você esqueceu de falar aí Não sei se é esse 4mm maior o Chitão É recordista na arrancada Qual que é o 4mm recordista? Esse ali Esse daqui? É Ah, então é esse daqui mesmo que eu quero acelerar Esse daqui mesmo que eu quero acelerar Esse ali é derracada Então, esse aqui é o meu medo Vai arrancar o neguinho e deixar ele pra trás Então Ó, vamos fazer o seguinte então Na hora eu vou pegar a preta Se não é ganhada a preta Se não é ganhada a preta Aí coloca a vermelha Vou lá buscar um negócio aqui hoje, né? Ixi, meu Deus O que você vai buscar, neguinho? Não Tem, neguinho? O que você tá escondendo aí? Nada não Mas você falando que ia buscar ali Trazendo aí, o que que é? É, eu fiquei meia 4mm Mas eu tenho uma surpresa com o Chitão Aqui, ó Rapaz Esse é o famoso, hein, Chitão? É aqui, ó Ó, fala você Esse daqui É invicto É esse daqui Esse daqui é que você vê assim, ó Assim, eu tô de costas Assim, né? E tem que ter um chulézinho Se não tiver um chulézinho, não corre Então dá pra galera cheirar aí Dá pra galera cheirar Cheira aí Cheira aí, então Cheira aí, cheira aí Como que é? É pra MT É pra ele Não, ele foi lá pro Léo Ele foi o primeiro Ele foi o primeiro Ele estreou contra o Léo O Léo lá O primeiro abandono de incapaz Na verdade O segundo, né? Ó Mas o do Carlinho não tinha ele Eu já vou, tipo, meio que prever o ralo Você pode perder pro 190 piratão Mas de abandono de incapaz não vai ser, não Pode perder Mas vai perder, tipo, ali Na... Cheirando seu chuleiro aqui Por quê, mano? Dá um like no piloto dos caras Olha aí Nem peso Então você já começa por aí já, né? É igual o Tom falou Tá compensando a cilindrada Né? Mas tem 50 cilindradas a mais Só que você tem 50 quilos a mais que o cara Então se for ver, tenta elas por elas Então é isso aí, mano Rapaziada Então Deixa aí like nesse vídeo Vai lá no Instagram do Chitão Mandar uma força pro Chitão aí Quantos mil tá chegando no seu Instagram, Chitão? Tem quase 11 11 mil? Então vamos fazer chegar quase 20, né? Vamos Fala pra galera de lá Senão não vai soltar o pega Claro Mas só vai soltar o pega Se o Instagram do Chitão der 20 mil seguidores E agora? Agora eu quero ver a galera, hein? É isso aí Então é isso aí, ó 20 mil seguidores no Instagram do Chitão E uns 10 mil likes pra nós, né? A gente solta o pega aí Tênis azul 4 milímetros 4 milímetros piratão Verso 190, piratão Vai tirar thumb top esse Tênis aí Fechou, rapaz? E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui! Fui! Fui!